E aí galera, eu sou o André, eu trabalho aqui com o pessoal do KZG, eu edito, dirijo, produzo, trabalho com o Rafa, com o Gastão, com a Bia que está ali também. Vim trazer um kitut bacana para vocês, em falar sobre um filme musical de 1975 chamado Rocky Horror Picture Show. É um musical já relativamente antigo, é bem conhecido, apesar de ter Rocky no nome, não é só sobre rock'n'roll, mas é um filme muito bacana e que está completando agora 40 anos. Ele foi escrito por um cara chamado Richard O'Brien e o Richard era um inglês, ele criou uma peça de teatro que depois se transformou nesse filme. E o filme, por acaso, acabou reunindo vários atores que depois foram fazer muito sucesso. O personagem principal é interpretado pelo Tim Curry, tem a Susan Sarandon, tem o Perry Boswick, no papel que ele faz um casal com a Susan Sarandon. E tem o Meatloaf, e o Meatloaf faz uma participação especial, ele canta uma música, que é um rock'n'roll, meio anos 50 e tal. Muito bacana, foi o primeiro filme do Meatloaf e eu lembrei desse filme porque eu gosto muito. E por causa do aniversário de 40 anos, está rolando agora aqui em São Paulo uma montagem do musical no teatro. O papel principal do Dr. Frankenfurter, que é um travesti transexual da Transilvânia, é feito pelo Marcelo Médici, que é um humorista conhecido aí. E está rolando aqui em São Paulo no Teatro Porto Seguro. Quem quiser, vai conferir, eu ainda não vi, estou curioso para ir ver. Por enquanto, a gente pode ficar aí com o clipe do filme, o Meatloaf detonando em 1975. I used to go forever, she could go, to listen to the music on the radio. My saxophone was blowing on a rock'n'roll show. We climbed in the backseat, really, I had a chance. I'm a dream, that's my soul, really, I'm in my bureau. I'm a dream, that's my soul, really, I'm in my bureau. I'm a dream, that's my soul, really, I'm in my bureau.